O sistema de navegação do Udacia Spring torna todos os seus percursos mais fáceis. Prima, navegação, no menu principal do MediaNave. Para programar um endereço ou ir para um ponto de interesse. Existem diversas formas de programar um endereço ou ir para um ponto de interesse. Se premir aqui, poderá selecionar os detalhes do destino, país, localidade, rua e número. Ou poderá introduzi-los através deste teclado alfanumérico. Se o seu destino for um ponto de interesse, parque de estacionamento ou restaurante, por exemplo, e se encontrar na mesma área, poderá encontrá-lo clicando aqui. Se tiver introduzido um percurso, ser-lhe-á ou sugeridos pontos de interesse ao longo do trajeto à medida que for avançando. Se não existir qualquer percurso ativo, ser-lhe-á ou sugeridos pontos de interesse à volta da sua localização. Por exemplo, ser-lhe-á ou apresentados os seguintes detalhes relativos a postos de carregamento, distância até ao posto de carregamento, postos de carregamento gratuitos ou pagos, número de postos de carregamento livres, tipos de tomadas disponíveis, etc. A pesquisa pré-programada encontrará rapidamente os tipos de localização selecionados com mais frequência. Existe igualmente uma funcionalidade de pesquisa rápida que encontrará um ponto de interesse a partir do mapa, prima um ponto no mapa. Dependente da sua localização, serão apresentados um ou vários pontos no ecrã. Caso se trate de um destino utilizado anteriormente, este encontrar-se-á no seu ficheiro de registro. Clique neste botão para introduzir diretamente as coordenadas de GPS de um destino. É igualmente possível procurar um ponto exato no mapa clicando aqui. Clique aqui para guardar e obter os endereços que pretenda guardar. Casa, trabalho, etc. Após definir o seu destino, clique em OK. O sistema apresenta o destino como confirmação. O percurso é calculado. Também pode aguardar 10 segundos para que a navegação seja iniciada automaticamente. É apresentada a via que deve seguir, juntamente com as informações necessárias sobre o trajeto. Aqui, é apresentada a distância restante até ao destino e a hora de chegada, aqui. É possível ver a manobra a realizar em seguida. Prima esta tecla para mudar o aspecto do mapa e ampliar ou afastar. É igualmente possível utilizar os dedos para aumentar ou diminuir o mapa. Aqui, é possível ligar ou desligar as instruções sonoras da navegação. Após introduzir um destino, o separador percurso disponibilizará diversas opções. Para alterar o percurso, clique aqui. Clique aqui, evitar, para obter informações de trânsito em tempo real de modo a evitar engarrafamentos, etc. Se clicar aqui, poderá eliminar um ou vários percursos. Pode alterar o seu percurso aqui. Prima aqui para obter uma vista detalhada do percurso. Clique aqui para obter as definições do mapa, para alterar o idioma e obter atualizações do mapa, por exemplo. Clique aqui para obter Ohir. Obrigado.